E aí, crupira! Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Marilac. Já se inscreve aqui rapidinho no meu canal. Já me segue lá no meu Instagram, que a Luísa conhece. Marilac com dois cezinhos mudos. E hoje o tema que eu quero falar é bem sério, bicha. Leva sério que eu vou falar com a senhora, viu? Você que vive com chuveirinho da manhã, empiado no edinho, hein, mana? Deixa eu te falar. Eu trabalhei a minha vida toda, vocês sabem qual foi a minha profissão. Hoje eu tenho outra, graças a Deus. Não dá contra, mas nunca gostei. Enfim, vocês já sabem de tudo isso. O que que acontece? Quando eu trabalhei na Europa, aprendi muitas coisas. E eu vou ensinar um pouquinho dessas coisas a você relacionada à chuca, tá? Nossa! Sabe aquela mangueirinha, você que sabe aquela chuca? Sabe aquela mangueirinha do banheiro que a gente geralmente bota na boca, toma banho? É aquilo ali que a gente usa pra fazer a chuca. A chuca é aquela lavagem que geralmente a mulher faz antes de ter filho. Pra mim não ser chula, tá? E não ter o vídeo desmonetizado. Então as bolas pegam aquilo ali, né? Pra fazer a chuca. Elas lavam as tripas com aquilo. E não tem necessidade. Vou mostrar pra você uma chuquinha básica. Minha amiga, fiel escondeira, tá bom? Tá, ó. Cheirozinho, cheirinho do meu edinho. Camomila, tá? Camomila. O que que eu trouxe isso pra vocês hoje? Porque geralmente a gente exagera um pouquinho, né? A gente lava, 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 enxágua. Se deixar, meu amor, a gente passa meia hora com a mangueirinha, né? Fala a verdade. Mas não tem necessidade disso. Isso daí acaba com a nossa flora intestinal. Já perdi amigas na Europa assim. Porque desgastou a flora intestinal todinha de tanto fazer chuca. E no fim das contas faleceram com câncer no edinho. Deus que me perdoe. Que Deus a tenha no reino da glória. Não foi legal a morte das meninas. É um assunto sério isso. Por mais que a gente possa rir, né? Mas é verdade. Uma das coisas que eu aprendi lá, que me ensinaram. É que de vez em quando, como a gente tem mania de usar todos os dias pra trabalhar, né? Que a gente tem que fazer com essa daqui. Por quê? Porque essa daqui é a quantidade de água adequada que você coloca. E com 4 ou 5 mangueiradas dessa daqui, queridinha. A bombada dessa daqui, ó. Tá até branquinha. Não era não, tá amiga. Com 4 ou 5 bombadas dessa daqui já tá maravilhoso. E o ideal é, pelo menos umas duas vezes na semana, você fazer um chazinho de erva doce. Olha que close, amiga. Lavar o edinho com erva doce, meu amor. Fica com cheirinho de erva doce e o edinho da morna. O ideal é você dar uma lavadinha com... Faz o chazinho da erva doce. Da erva doce. Da erva doce. Deixa esfriar. Coloca dentro da chuca. E dá uma lavada. A explicação que eles me deram lá é que a calma é a zona que ali que tem o atrito com a água, é onde tira a flora intestinal, onde fica mais sensível, que ajuda a deixar. Enfim, eles usaram uma série de explicação pra mim e eu posso ser sincera. Eu sinto uma diferença muito grande, tá? Quando você faz a chuca, a impressão que eu tenho, porque eu acho que deve sair toda a flora intestinal, ou sai a flora intestinal, é que eu fico bem ressecada, digamos assim, né? E depois que eu faço o uso, o erva doce, não só o edinho fica com cheirinho maravilhoso, tá, amiga? Porque fica, muda. Como você sente a diferença, você sente, você tem que fazer pra sentir. Então você vai, faz a sua chuca normal, aí você pega, bota uma mangueirinha dessa aqui de erva doce, dá uma lavadinha, deixa um pouquinho, uns 10, 20 segundinhos, depois joga pra fora. Agora, você sente a diferença. Na realidade, eu antigamente, eu não sabia, era chuveirinho mesmo, vivia com aquilo ali, era o quê? Enquanto eu não visse, né? E não tem necessidade. Nós temos, eu acho que não sei quantos metros de intestino, e não tem necessidade de lavar tudo. Se você lavar uma quantidade, já tá maravilhosa. Eu sou o tipo de mona, falou neca, meu amor, já vem nena. Ih, querida, puxa, chamo nena. Eu não tenho como acordar um barco sem fazer uma chuca, senão a nena grita, Deus é maior pra essa checa, amiga. Eu tenho amigas aqui do bairro que elas passam na rua, os bautos e me dizem, tá lá chequeira, lá chequeira. Deus é maior. Antigamente, eles ficavam quietinhos. Hoje em dia, eles alastram, hein? A cagona do bairro, ó. A cagona do bairro. Pelo amor de Deus, tomar essa fama do bairro é o ó, hein, amiga? É o ó. Então faz as coisas certinhas pro no futuro você não se arrepender, não ter nenhuma complicação, nenhum problema, né? De vir pegar um câncer no edio, enfim, de se machucar. Então compra essa daqui, é baratinha. É o quê? Eu paguei, eu acho que 35 reais, e você usa isso aqui a vida toda. E você consegue fazer o chazinho que eu te falei, coloca aqui dentro, dá aquela lavadinha. Não use a mangueirinha do chuveiro. Eu brinco sempre com a mangueirinha do chuveiro, que é a nossa fiel escodeira, né? Que é a nossa opção, porque geralmente é. Mas tem garrafa pet, tem garrafa de água. As meninas, meu amor, usam a fantasia quando precisa se acabar na chuca, né? Faça as coisas certinhas, crianças, pra depois, no futuro, você não se arrepender. Então compra essa chuquinha, ela é portátil, você consegue levar lá na bolsa. Ah, mas isso daí não lava. Lava, porque você tá acostumada a lavar o intestino grosso. Não tem necessidade de fazer isso. Você não vai parir uma criança, moda. Você vai fazer, né? Então, compra essa daqui, que é a dica adequada pra você. Pra você não ter problema no futuro. Olha, brincadeiras à parte, eu que acompanhei o processo de evolução dessa menina que faleceu, com câncer no Edi, devido à quantidade de chuca que fez, foi horrível, foi uma morte muito triste, foi um sofrimento, né? Que ela teve, teve que fazer quimioterapia e não teve jeito. Mona, foi horrível o fim da Mona, tá? No fim das contas, a Mona, até chegar ao fim, porque demorou um pouquinho, ela já estava usando fralda. Isso é uma coisa que a gente não deseja ninguém. Então, baseado nas minhas experiências, eu tento mostrar pra vocês um pouquinho, né? Você que não tem tanta experiência, que não entende tanto do babado, pra que você não cometa erro que eu, ou que muitas de outras amigas cometeram no futuro, né? E eu aprendo muito com os meus erros, com os erros de amigas. Então, eu tô passando pra você. Conselho, se fosse bom, ninguém dava. Bem dia, na verdade. E eu tô dando de graça. Então, é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Se cuidam, se previnem, tá bom? Amo vocês. Obrigado por fazer parte da minha vida. Já se inscreve aqui no meu Instagram, que é lá no meu Instagram, que é arroba, Luísa conhece mais lá, aqui com dois Cezinho mudo. Já se inscreve aqui no meu canal, já compartilha, porque informação, né? Essa informação é uma coisa que tem que ser compartilhada, porque é uma coisa que a gente brinca, mas não é uma coisa muito séria, viu? Beijo, meus amores! E boa chuca!